Só vou morrer depois de 2040 Pisando firme neste chão Cantando boi pra São João Só vou morrer depois de 2040 Pisando firme neste chão Cantando boi pra São João Não se dorme sem ser mestre E acorda sendo mestre Quando a gente chega no lugar onde ele tá cantando A gente se arrepia toda Sempre foi um cara incansável à frente do Eu nem digo do Maracanã, da cultura do Maranhão Se alguém me criticar, dizer Não passa de um cantador de boi Disse eu tenho orgulho Não passa de um cantador de boi pra cá Não passa de um cantador de boi pra cá Obrigado.